Stephanie vai chegar com mais uma fatia da pesquisa, a maior pesquisa sobre futebol já feita na história deste país, o raio-x do torcedor que a CNN e a Itatiaia fizeram com a Quest, não é isso? É isso, vamos para mais um recorte, mais uma rodada de dados por aqui, é conteúdo exclusivo que a gente vem mostrando para você ao longo aqui dessa semana na nossa programação e também lá no portal com outras pílulas, outras sacadas dessa pesquisa por lá. Os dados de hoje, Rafa, que eu trago aqui dessa pesquisa, CNN, Itatiaia, Quest, mostram qual é a melhor, aí lá vem mais controvérsia, né? Uma melhor torcida do país de acordo com os brasileiros, e adivinha quem foi? Eu vou de novo cornetar a pesquisa, se o Flamengo tem a maior torcida, não é natural que eles se considerem a melhor torcida? Pois deu, óbvio, pelo menos nisso aí, né? Se só pudesse só votar, por exemplo, você torce para o Palmeiras, estou chutando aqui, você pode votar em qualquer torcida menos a sua. Aí, porque assim, a chance de você ser partidário é essa hora... Mas não foi esse o critério. Então, fica a minha cornetada aí já. Pronto, então vamos colocar os dados aqui na tela para o pessoal acompanhar conosco, né? O Flamengo que tem a maior torcida, adivinha só, foi apontado também por 40% dos torcedores como a melhor torcida. Em seguida, Rafael Colombo, olha aí o carinho no seu coração, 21%. Mas aqui justiça seja feita, né? Porque não há diferença tão grande no tamanho da torcida, né? É, 24% e 18% foi o que apareceu, né? Então aí tem muita gente que não é flamenguista dizendo que é a torcida do Flamengo e alguns que não são corintianos dizendo que é a torcida do Corinthians, né? É isso. 7%, ó, bem atrás aparece o Palmeiras. Aí na sequência, fechando o nosso top 5 aqui, Atlético Mineiro com 3%, empatado com São Paulo também. E 2% a torcida do Cruzeiro como as cinco melhores torcidas do país. Cinco melhores torcidas do país.